Oi gente, é o Antônio Prado, tudo bom? Então mais uma vez que bati uma prosa num lugar muito especial Santuário Nacional aqui em Aparecida E é claro, sempre com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida Que ela abençoe a cada pessoa que está vendo esse vídeo E que ela abençoe a cada pessoa que vai ver esse vídeo E que eu sei com certeza que você vai passar Porque vai ser uma prosa bonita Vai ser uma prosa de amor, de esperança E acima tudo de fé Então se inscreve no canal, dá um like e é claro, faz um comentário Como eu falei, nós estamos aqui no Santuário Nacional E hoje é dia 31, encerrando é claro o mês de maio Dia 31 de maio, mês das mães, mês de Maria E aqui no Santuário Nacional, e eu que convivo muito Todo final de semana aqui fazendo Terra da Padroeira E esse Santuário sempre está lotado de pessoas E nesse momento dessa pandemia Já fazem meses que a gente não vê essas pessoas aqui Mas pelo contrário, a gente acaba tendo vocês aí do outro lado Juntem oração com a gente Rezando junto com a gente através das missas Através dos nossos programas Então nosso Deus lhe pague E eu queria trazer essa imagem Para mostrar para vocês Que é uma imagem que eu levo no show Para falar do amor Da esperança, da fé Independente de religião Então que se por acaso Você estiver na sua casa No momento, acho que todo mundo está nesse momento difícil Mas se você está angustiado Se você tem dia que acorda Ah, hoje eu não sei o que eu vou fazer da minha vida Ah, eu estou tão sem esperança Não perca a fé Não perca a esperança E como eu disse A fé, ela move montanhas Esse dia eu falei para um amigo meu Imagina A gente que tem muita fé Graças a Deus Já está sendo difícil Agora imagina para aquele um que não tem a fé É muito mais difícil Então que Nossa Senhora Aparecida Possa abençoar cada pessoa que está aqui hoje E se Deus quiser Em breve nós vamos estar juntos Pessoalmente Conversando Dando risada E por enquanto a gente está Cada vez mais aqui No Youtube Prozeando com vocês E eu quero nesse momento Fazer uma oração Uma oração Para que Nossa Senhora Nosso Senhor Jesus Cristo Possa abençoar você que está aí do outro lado E que possa abençoar A cada pessoa Como eu já disse no início Que vai assistir esse vídeo Porque você vai passar esse vídeo Então minha Nossa Senhora Aparecida Que a Senhora abençoe A todos os brasileiros Ao nosso mundo inteiro E que nesse lugar tão especial Que é a sua casa A Senhora possa cobrir A todas as pessoas Com o seu mando sagrado Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E tenha fé Aproveite esse momento Para estar com a sua família Conhecer ainda mais O valor do Pai O valor da mãe O valor do filho O valor de um olhar De um carinho Do respeito E que nosso Pai Criador também Possa te abençoar Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nós de cada dia E nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Vos tem ofendido E não vos deixeis Cair em tentação Mas livrais do mal Amém Então que Nossa Senhora Aparecida Abençoe a todos vocês E é com essa imagem Diretamente aqui Do Santuário Nacional A gente agradece Abençoa Minha mãe Aparecida Minha mãe Aparecida Minha mãe Aparecida Awin Minha mãe aparecida Para mim Minha mãe aparecida A compressedurs survive Minha mãe aparecida Minha má ine a todos vocês Minha Minha Minha